Música Bem vindos ao canal, bem vindos a mais um vídeo e dando prosseguimento aqui na nossa série de vida de exilado Então chegamos aqui, estabelecemos o acampamento, agora vamos continuar em frente Matar os cocodrilos aqui E aí, já estamos zupando, estou chegando bem próximo do boss pestigalho, que vai ser um desafio muito grande na verdade Vamos matar vários crocodilos, tem essa ilha aqui Aproveitar para passar a ver se spawnam mais os lacaios para matar novamente, para ver se pegam algum recurso interessante Tem filha de jacaré aqui também, caso você queira, você pega aqui E o acampamento fica logo aqui embaixo Então, já spawnou novamente os lacaios, vamos ver se damos sorte de pegar algum recurso interessante aqui Que eu ainda falta É... Feitor T1 Ataca A animaçãozinha porca, eu sempre recramei e continue reclamando porque é muito mal feita essa animaçãozinha Você dá o ataque, você recebe o ataque novamente, você... Recua, que bosta não As pernas da areia são bem fortinhas também Então, vou ter que ter cuidado com elas Então, vamos farmar para o cogumelo aqui E estamos retornando para pegarmos mais outras criaturas Pois bem, foi o cogumelo farmados Vamos upando mais um XPzinho aqui Já estou no nível 40 Que estamos com pouca vida ainda Mas enfim Bora lá então É... Agora, nesses próximos vídeos aqui, vou encontrar mais criaturas Vou encontrar mais alguns jacarés É... Vou indo mais para a esquerda aqui na direção Onde fica o bóspede de galho Depois também estarei fazendo um vídeo mais na questão aqui da... Do areal aqui para pegar também as criaturas das férias da areia Mas isso vai ficar para um próximo vídeo Mas o jacarés aqui O objetivo principal para agora é estar indo aqui na direção Onde fica os dragões de Komodo O que é tão interessante também Que dá um XPzinho até bacana Você vai encontrar também por aqui alguns bós Pode ter curiosidade de encontrar um bós Imaculado, não é bem um bós Mas criaturas imaculadas Sempre spawnam essa região Que tendo visto que tem uma região É... lobo-grossa, bastante jacaré Então é sempre há chances de encontrar essas criaturas imaculadas Que é bem interessante E quem sabe Mais cedo, mais cedo acaba encontrando aí O kit que eu realmente quero É o kit de reparo de aço É... Kit de reparo avançado, se não me engano Já é bem melhor que eu tenho Aquela cida de pedra aqui Que é bem ruimzinho Até conserta as armas, mas É... Dá um gasto muito grande na arma Eles estragam demais a arma Então esse kit... É avançado Já vai ser melhor Seja armadura ou seja de arma Vai ser mais interessante Então aqui a armadura tá aguentando bem Então vamos entrar aqui E aqui vamos encontrar os dragões de komodo Na frente E aqui é o local que você vai encontrar também É um exilado Mas tá ele, ó Já tinha dragão de komodo E esse daço aqui na frente Vai entrar na peleira Já morrer rapidão Tem isso que o exilado tem pouca vida Esse aí vai matar o... Eu incomodo Matou, pô Acho que é... Curtiu o pessoal É o pessoal mesmo Morreu Ó, mais um pintural e um capacete Engraçado que antes É... No capítulo 1 da Era da Guerra E anteriormente Esses exilados não davam Uma peça de armadura É... De leve Ele dava peça de armadura média Que é bem interessante Armadura média que era dar mais produção Mas agora está somente a armadura É... As peças de armadura É... Leve Ou seja As armaduras que ele utiliza Vai ser a que ele vai dar Interessante também essa questão Mais dois dragões komodos aqui Mais uma verdade Vamos passar ali a peixeira Meio interessante Esquerda se farmar Ele também dá e cor Uma coisa importante também Mas enfim Acho que vou tirar uma printzinha aqui Pra mostrar Bacana Enfim Vamos dar um rolê pra frente Aqui então Chega também na região Onde você encontra os cavalos E... Aqui em cima É na próxima ilha Você vai encontrar ali O que vai ser O pior pesadelo Da galera aqui Que é o peixe de galho O peixe de galho é muito forte É... Não sei exatamente Se eu vou conseguir derrotar ele Com essas armas E... Armaduras inicial Porque ele dá muito dano Então vai ser bem complicado Estar derrotando ele Vou tentar Lógico que O meu objetivo principal aqui É tentar Mas Vai ser difícil Vai ser muito complicado Estar derrotando esse cara aqui Com certeza o peixe de galho É um desafio muito grande Ele é muito forte Infelizmente Como agora É... Você não consegue pegar o baú dele Mas É... Somente pegar a chave mesmo Aquele desse baú aqui embaixo Agora não pega mais E ali está ele Ó... Bosta para investigar Esse cara aqui É o pesadelo da galera Nem vou Tentar com ele Porque esse cara é muito forte Ele é rápido também Então tem que ficar esperto com ele Eu acho que se eu for pra água Eles voltam pra trás Mas No momento Nem adianta tentar Tentar contra ele Porque a morte está certa Do jeito que eu estou aqui É um tapa Ele me mata Então nem adianta Tentar contra ele Porque ele é muito forte Talvez Há que eu estou pra ele Mas Não gosto de água Talvez Talvez Se dê para bugar na água Quem sabe Na água talvez Se dê para matar ele Mas ele é um cara Que não gosta de água não Mas é forte Pra caramba esse boss Ele dá vários golpes Muito É forte Vai ser difícil derrotar ele Em cima Já está um criatório morto Porque aqui Também vai spawnar Outro T4 Exilado Esse cara aqui O Rickifer novamente Vai ser o Spawn Fix também Vai spawnar toda vez Que tiver aqui Vai vir um T4 Exilado Pegamos a luva Mais uma bota E neste local Que vai ser o local Você vai encontrar os cavalos Os filhotinhos de cavalo Então é bem interessante Um local muito útil Que é aqui neste local Que você vai encontrar os filhotinhos de cavalo Um dos locais Que vai spawnar os filhotinhos de cavalo É bem interessante Bem útil Mas como eles lá Também usam os cavalos Então não estarei pegando eles Aqui está os filhotinhos de cavalo Encontrar exatamente aqui Nesta ilhazinha aqui Que fica no K6 Aqui no K6 O filhotinho de cavalo Enfim Vamos matar mais criaturas aqui Tem mais aqui Esse lombo grosso aqui E pode spawnar o boss também Um filhotinho de cavalo Vai bater o filhotinho de cavalo Sem querer Mas não vamos atender isso Vamos matar esse cara aqui E vamos encerrar esse vídeo por aqui E no próximo vídeo Estaremos enfrentando as criaturas E as férias das areias E provavelmente No outro vídeo É as férias das criaturas Ficando mais pra cima Talvez em mais uns 2 ou 3 vídeos Estarei encerrando Uma das provações nessa parte de cima Que é isso Só o nosso Faltará matar o boss Vai ter o boss crudilo E o boss lombo O boss pestigalho Com certeza Serão um grande desafio Mas enfim Hoje chegamos ao final Mais um vídeo Espero que gostar mais desse Até a próxima E valeu